Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece e caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Natália Pérsico Garcia. Eu tenho 18 anos e sou criadora de conteúdo digital para a internet, então eu trabalho com Instagram, YouTube, TikTok e essas plataformas digitais. Esse vídeo vai ser bem diferente do que eu estou acostumada a trazer por aqui, vai ser mais uma conversa aberta para contar uma novidade para vocês, que nem é mais tão novidade porque já está estampado no título do vídeo. Antes de tudo, eu queria pedir desculpas pelo eco que está dando aqui no áudio. O apartamento ainda está vazio, sem móveis, então isso acaba gerando um eco a mais. Infelizmente, meu microfone de lapela ainda não chegou. Mas sim, pessoal, é isso mesmo, eu vou me mudar. Para quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu amo o meu trabalho, trazer um conteúdo de valor que de fato agregue na vida das pessoas. Esse sempre foi o meu objetivo aqui. Eu sempre estou em busca do meu progresso e evolução para estar podendo ajudar vocês cada vez mais e mais. E na casa que eu morava, já não estava mais dando para trazer um conteúdo muito bom para vocês, acabava ficando tudo muito repetitivo, tanto para vocês quanto para mim. Eu já não estava mais satisfeita em trazer aquele tipo de conteúdo. Eu queria de fato avançar, trazer vídeos de vlog, de rotina. De fato, poder estar gravando a minha vida como um exemplo para vocês. Um exemplo em hábitos, atitudes, dicas e não mais aquela monotonicidade de sempre. E isso acabava me deixando triste porque eu sempre soube que para ter resultados diferentes a gente precisa tomar atitudes diferentes. E ultimamente eu estava querendo mudar muito o estilo dos meus vídeos. Mas isso não seria possível na minha casa. Lá, o meu único cenário de gravações era a minha mesa de estudos, que foi o único investimento que cabia no meu bolso no início de tudo. O resto da minha casa não era muito legal para mostrar para vocês. Eu nunca me senti confortável. E lá também eu não conseguia gravar no período da manhã e da tarde porque eu morava do lado de uma escolinha infantil. Então tinha muita gritaria basicamente todo dia. Mas assim, pessoal, no início isso estava até que tudo bem porque eu estava muito mais focada em trazer conteúdo para estudantes. Rotina de estudos em si e por isso por muito tempo estava bom como estava. E lembrando também que eu sempre fiz o melhor que eu pude dentro das minhas condições. Sempre. E inclusive foi fazendo isso que eu consegui chegar onde eu cheguei. Podendo viabilizar toda essa mudança. Mas voltando, com o tempo a gente evolui. Eu acredito que ninguém continue mesmo com o passar dos dias, meses e ano. E eu comecei simplesmente a querer buscar a minha melhor versão. Realmente mudar de vida. Mudando meu comportamento, meus hábitos, minha forma de pensar. De fato, o nosso único limite é a nossa mente. E por isso eu venho lendo muito, assistindo vários podcasts do Thiago Brunet, do Joel Jota. Lendo livros de desenvolvimento pessoal, gestão emocional. Tudo isso vem me fazendo evoluir muito. E isso vem transformando a minha vida, me fazendo me sentir uma nova pessoa, uma nova criação. Quem vem me acompanhando no último ano ali, viu que eu comecei a ler bastante. E ter esse hábito de leitura no meu dia a dia. E todos esses conhecimentos a mais que eu vim adquirindo, me fez querer muito passar pra vocês. Eu sempre quis muito ajudar as pessoas a buscarem a sua melhor versão, a acreditarem em si mesmas. E por isso, e por alguns outros motivos pessoais também, é claro, eu decidi me mudar. Eu já tinha tomado essa decisão há muito tempo, mas foi nos últimos seis meses que eu venho mexendo todos pauzinhos pra viabilizar essa ideia. E também, é claro, pra fazer tudo de forma responsável. E confesso também que foi necessário criar muita coragem. Acreditar em mim mesma, na minha capacidade. Entender e saber gerir as minhas emoções foi fundamental pra tudo isso se tornar possível. Ir morar sozinha é um passo que exige muita responsabilidade, maturidade e fé em Deus. Pra quem ainda não sabe, eu sou cristã. E eu posso dizer com toda propriedade que sem Deus e as pessoas próximas que Deus me enviou pra me ajudar e pra me motivar, nada disso seria possível. Só Deus pode nos suprir em todas as áreas da nossa vida. Deus é o único ser fiel que realmente cumpre com todas as suas promessas. Foi Ele que mostrou meu propósito e vem me guiando desde então. Pra quem não sabe, eu acredito que muitos de vocês não saibam, porque eu nunca estive confortável em falar isso com vocês. Mas quando eu tinha 15 anos, eu perdi minha mãe e eu fiquei morando apenas com meu pai e com meu irmão. E alguns meses atrás, seis meses atrás, meu irmão foi morar em Goiânia com a namorada dele. E eu sempre fui muito apegada a meu irmão, principalmente depois que minha mãe faleceu. Você pode estar se perguntando, meu Deus, Nath, como você consegue? Como você lidou com tudo isso? Gente, de fato não foi nada fácil. Eu sofri muito. Eu tive que amadurecer muito antes, obrigatoriamente. Mas sabe, gente, eu teria todos os motivos pra estar agora triste, derrotada, me vitimizando a todo custo, culpando todas as pessoas do mundo. Mas sabe, eu decidi mudar de chave. Até porque eu tenho a maior das convicções que isso não era o que a minha mãe ia querer pra mim. Ela com certeza iria querer me ver avançando, crescendo, feliz. Por esse motivo, eu comecei a sair da minha zona de conforto, entender que pra alcançar o que eu quero, meus objetivos, minhas metas, eu ia ter que fazer coisas que eu não queria estar fazendo. Como, por exemplo, mudar meus horários, acordar cedo, dormir cedo, me alimentar melhor, estudar, ler, fazer exercícios. Tudo isso a gente faz porque sabe que são essas atitudes que vão nos levar a uma vida de sucesso. Não adianta, por exemplo, você querer ter uma vida boa e não fazer nada pra isso estar acontecendo. Ficar na sua zona de conforto, se vitimizando, achando que o mundo está contra você. Quando você começa a aplicar a autorresponsabilidade na sua vida, você entende que você é o culpado de tudo que acontece ou não na sua vida. E o quanto antes você aprender isso, melhor, tá bom? E essa mudança já está me fazendo evoluir muito, gente, vocês não têm noção. Está me fazendo viver experiências que eu nunca vivi, aprender coisas novas, que em algum momento da vida eu ia precisar aprender, seja antes ou depois. Claro que isso não é um padrão, não significa que exista uma idade pra sair de casa, mas na minha visão, quanto antes você sair, quanto antes você amadurecer, melhor. Morar sozinha é desafiador, é sair de uma zona de filha pra uma zona de adulta. Começar a realmente ser protagonista e autor da sua própria história. E o legal é que ao longo de todo esse processo de morar sozinha, a gente consegue ver na prática o quanto a gente é capaz. E tudo isso se tornou possível graças ao meu trabalho com a internet, a não ter desistido lá no início, a não ter deixado dias ruins me derrubarem, porque, gente, obstáculos e desafios sempre vão existir. E isso é bom, porque é isso que nos faz evoluir. Bem, gente, eu tenho que agradecer muito a minha família que está me ajudando, me apoiando. Minha dinda me contratou pra trabalhar no período do meio-dia lá no restaurante dela, que é um período favorável a continuar trabalhando com o que eu faço. E a minha renda, mais essa renda, vai me ajudar a pagar as contas aqui do apartamento. E, gente, acredito que vocês estejam se perguntando por aí, mas, Nath, você não vai estudar. E, gente, calma, um passo de cada vez. Eu penso, sim, é claro, em estudar. Mas, no momento, eu não estou me preocupando tanto com isso, como eu falei, um passo de cada vez. Eu me encontrei no que eu gosto de fazer e pretendo continuar fazendo isso. E, sim, ano que vem, talvez, fazer um curso técnico de algo que agregue mais no meu trabalho. Mas, gente, eu não tenho pressa pra estudar. Eu estou com apenas 18 anos. Mas é isso, pessoal. Agora eu vou fazer um breve tour do apartamento pra vocês. Eu aluguei o apartamento semi-imobiliado. Eu ainda tenho que colocar alguns móveis eletrodomésticos. Trazer muita coisa lá de casa. E é claro que vocês vão participar dessa mudança junto comigo. Provavelmente, nas próximas semanas, terão vários vídeos de mudança de tour pelo apartamento quando ele estiver completo. Inclusive, pessoal, eu quero mostrar a parte lá de baixo do prédio pra vocês. Porque, sim, tem uma academia nesse prédio. Esse apartamento, com certeza, foi uma das maiores conquistas da minha vida até o momento, né? Eu tenho muitas outras metas. E, gente, fica a dica. Coloquem metas altas na sua vida. Você só vai conseguir alcançar algo grande se você se colocar num lugar de alguém que é capaz de alcançar algo grande. Pessoal, relevem a iluminação do apartamento. Ele tá apenas com as janelas abertas. A luz ainda não foi ligada. Aqui é a porta de entrada, gente. É muito linda. E, passando pra cá, já vem pra cozinha. A cozinha é bem espaçosa. Ela vai pra lá com a lavanderia. E aqui tem o fogão. Ele é fogão assim, né? De bancada. E aqui é uma bancada bem legalzinha central. É todo aberto o espaço. Aqui vem a lavanderia. Então, aqui tem espaço pra forno, micro-ondas, geladeira. Aqui é o espaço pra máquina de lavar roupas. Aqui é um espaço livre, né? E aqui tem uma porta que dá pra área externa, que é uma mini sacadinha pra estender roupa. Voltando pra lá, aqui que eu não mostrei pra vocês antes, tem essa pia. Essa pia é linda demais. E todos os balcões, eu gostei muito das cores. Cinza claro com preto. Aqui em cima tem vários armários muito lindos e espaçosos. Deixa eu abrir pra vocês verem. Olha só o espaço disso aqui. Aqui também, igual, né? Aqui, muito espaçoso também. Aqui já tem as gavetinhas para talheres. Claro, gente, que eu vou ter que dar uma limpadona, né? Geral, nesse apartamento. Saindo da cozinha, temos a sala, que no caso é onde eu vou deixar a minha mesa. Eu pretendo colocar a minha mesa. Aqui vai vir um móvel pros coelhos ficarem. Vai ter uma poltrona. Aqui uma mesa de jantar, é claro, porque tem esses pendentes. Aqui espaço pra televisão. E aqui é o quarto. Aqui tem esse grande armário, gente. A coisa mais linda é esse armário. Ali tem um espelho gigante. Já dando oi aqui pra vocês, esse espelho gigante, gente. Eu me apaixonei por esse espelho à primeira vista. Foi amor à primeira vista. E ele é muito alto, olha só. Aí tem aqui as cabeceiras, né? Pra cama. Uma janela gigante. Lá também tem janela. E olhem só essa vista. Que vista maravilhosa pra cidade. Gente, eu me apaixonei por esse apartamento. Porque ele é muito, muito bem iluminado. Vocês estão vendo a luz que tá entrando e não tem nenhuma lâmpada acesa. Ah, eu já tava esquecendo. Essa porta aqui, olha. Tem o banheiro. Tá bem escuro. Eu acho que vocês não vão nem enxergar. Mas ali tem o box. Né? Um banheiro normal. E aqui, um espelho gigante também. Mas foi esse o vídeo, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que o próximo vídeo vai ser um mega vlog da mudança. Eu acho que vai ter uns três dias ali no mesmo vídeo. E depois, os próximos vídeos, conforme for finalizando o apartamento aqui, eu já vou trazer um tour bem completo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E caso isso tenha acontecido, não se esqueça de deixar o seu like, pessoal. Isso me ajuda muito. E faz com que o YouTube entenda que vocês gostam dos meus vídeos e entregue pra mais pessoas. Compartilha também esse vídeo pra motivar aquele seu amigo, aquela sua amiga. E clica aqui no botão de se inscrever no canal. Pra você tá recebendo meus próximos conteúdos. E ativa as notificações também. Beijos. E até a próxima. E até a próxima. E ativa as notificações. 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 Obrigado.